Música Foi enterrado hoje o professor morto a facadas dentro do próprio apartamento na Compensa Zona Oeste da capital. A polícia suspeita de latrocínio, roubo, seguido de morte. Quem conviveu com o professor Amin não acredita no que aconteceu. Ele era uma boa pessoa, um homem amável, era gentil, muito educado. O professor de filosofia Aminadad, de 50 anos, morreu depois de ser esfaqueado dentro deste apartamento de Morava Sozinho, na Compensa Zona Oeste de Manaus. O crime foi na madrugada de ontem. De acordo com a polícia civil, o professor foi morto por dois homens ainda não identificados durante um latrocínio, roubo, seguido de morte. No momento do assalto, ele ainda se fingiu de morto, porém, não resistiu às facadas e morreu no hospital. Nós temos informação de que foi subtraído a importância de R$ 1.700, R$ 1.800, de acordo com relatos dos próprios familiares. No primeiro momento, não davam conta da subtração desse dinheiro. Aminadad trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. Abalados, familiares não quiseram falar sobre a morte. E ao lado de amigos, prestaram as últimas homenagens. O corpo do educador foi enterrado na tarde de hoje, no cemitério Tarumã. E morreu hoje a professora amazonense Marta Falcão. Ela estava internada, havia 10 dias para tratar uma pneumonia. Foi uma das defensoras da Amazônia. O último adeus foi no Salão Nobre do Instituto de Educação do Amazonas, onde a professora Marta Falcão iniciou o magistério há 60 anos. Ela teve uma pneumonia dupla, infelizmente. E aí, como ela já vinha sofrendo consequências de um AVC que ela teve há sete anos atrás, então ela estava debilitada. Infelizmente, os antibióticos, tudo que tentaram, aí o coraçãozinho dela não suportou. Aí hoje, 7h30 da manhã, ela teve uma parada cardíaca. Marta de Aguiar Falcão era graduada em serviço social, química e mestre em botânica. Aos 87 anos, deixou seis filhos, 12 netos e 12 bisnetos que darão continuidade ao legado deixado por ela. A vovó deixou para a gente justamente esse amor pela educação e amor pela natureza. Agora há pouco, a minha filha mais nova, de 5 anos, estava chorando, sempre que ia ficar com saudade. E eu falei para ela que toda vez que ela olhar para uma árvore, ela vai lembrar da nossa querida vovó Marta. O sepultamento foi no fim da tarde de hoje, no cemitério São João Batista, na zona centro-sul da capital. Uma mulher foi esfaqueada dentro de um ônibus de transporte coletivo aqui de Manaus. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo. Segundo a polícia, a tentativa de assalto foi por volta de uma da tarde dentro do ônibus 609, que faz rota para o Japiim. Assim que ele parou em frente ao colégio militar, no centro, uma mulher de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi atingida com dois golpes de faca na perna, por um grupo de criminosos formado por três homens e uma mulher. Eles não chegaram a levar nenhum pertence. E a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro e hospital 28 de agosto. O caso foi registrado no 24º DIP e é investigado. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Uma mala com um corpo esquartejado foi deixada na manhã de hoje, em frente ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. A mala foi deixada em uma avenida movimentada, por isso chamou a atenção de muita gente. Seu João trabalha aqui há 20 anos e nunca tinha visto algo parecido. Eu fui olhar, porque aqui nessa área aqui mora muito morador de rua, né? E às vezes eu jogo porcaria aí com saco e tal, eu recolho, coloco para o lixeiro passar e levar, né? Só que dessa vez, quando eu olhei a mala, estava toda encegüentada. Aí eu suspeitei, né? Com a movimentação no local, os agentes do Manaus Trans foram acionados para orientar os motoristas. O objeto também foi visto cedo pelos taxistas que ficam neste ponto. Eles achavam até que tinha um animal dentro por causa do sangue. A gente viu sangue, né? Sangue já escorrendo assim no pé dela e assim, um pouco de cabelo também. Aí chama uma polícia para ver, averiguar, né? Porque, então, a gente não ia abrir, né? Não sabe o que é, se é algum animal, alguma coisa. A gente recebeu uma informação dos taxistas aqui do ponto, da Boulevard, de que haveria uma mala com sangue, com sangue. A gente verificou a situação, ela verificou a vericidade da informação, realmente a gente achou a parte de um tronco, a parte de um corpo. Testemunhas disseram que dois homens arrastaram a mala até esta calçada, que fica bem perto da entrada do cemitério. Dentro, dois sacos pretos com partes do corpo de um homem. Em um deles estava um tronco sem a cabeça e os braços. No outro, apenas parte das pernas da vítima. E um preservativo também foi encontrado. A polícia suspeita que a arma utilizada no crime foi um terçado. Segundo as testemunhas, a mala foi deixada aqui em frente ao cemitério São João Batista, por volta das 5 horas da manhã. A polícia vai procurar por câmeras de segurança para usar as imagens nas investigações. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já iniciou as investigações para achar as outras partes do homem. Em Parintins, a polícia prendeu um homem que, armado com um terçado, invadiu uma reunião política para tentar matar um vereador. Este homem é Ezequiel Valente Luiz Santos Filho, 34 anos. Armado de um terçado, ele invadiu na noite de ontem a residência do senhor Ademir Souza de Assis, 46 anos, onde estava acontecendo uma reunião política do vereador e ex-secretário de Educação de Parintins, Maíl de São Fonseca, do PSDB. Cerca de 70 pessoas estavam no local. Este rapaz levou um golpe na perna. Ademir, proprietário da residência, mostrou as marcas da luta corporal que travou com o acusado. Ele chegou com um terçado e ia em direção à multidão. Tinha mais de 50 pessoas, crianças, jovens, mulheres. E quando eu vi que ele ia para a direção das senhoras, eu chamei a atenção dele e foi nisso que ele veio para cima de mim com o terçado. A conselheira tutelar Ivanez Oliveira também participava da reunião. Quando a PCB me tinha um rapaz lá dizendo que o território era dele, que ninguém poderia fazer reunião ali. Primeiro intimidou a professora Hélida pedindo dinheiro, ela explicou que ninguém estava dando dinheiro e ele começou a ameaça. Agora à tarde, o vereador Maíl de São Fonseca prestou depoimento na delegacia de polícia. Várias pessoas ficaram feridas e ainda ele danificou um carro, certo? E dessa forma, chamamos a polícia e quando a polícia chegou, ainda deu para prender o infragante com a arma na mão, com o terçado na mão. O delegado Bruno Fraga não quis gravar a entrevista, mas disse que amanhã vai ouvir o acusado. Ezequiel Valente dos Santos Filho tem passagem pela delegacia de Parintins por assaltos e furtos. Os advogados do PSDB e Parintins fizeram uma notificação do ocorrido à justiça eleitoral. E hoje foi a vez do candidato Luiz Castro da rede Sustentabilidade participar da série de entrevistas do programa Agora. Ele é natural de São Paulo e chegou aqui no Amazonas aos 19 anos. Foi prefeito de Envira duas vezes, é deputado estadual e agora disputa a prefeitura de Manaus. Entre as propostas, Luiz Castro destacou os projetos de reciclagem e sustentabilidade para a capital. O programa Agora começa às 10h50 da manhã e o entrevistado de amanhã é o candidato Issa Abraão, do PDT. Em Iranduba, na Praia do Japonês, pelo menos três pessoas já foram atacadas por piranhas. Os acidentes repercutiram nas redes sociais e afetaram o movimento de banhistas no local. Os casos foram registrados na semana passada. Pelo menos três pessoas foram atacadas por piranhas enquanto tomavam banho no rio. Ronaldo foi uma delas. A mordida foi no calcanhar esquerdo. Estava tomando banho e eu e meus colegas. Eu senti a mordida que eu estava na parte rasa da praia lá. Aí eu senti a mordida e eu saí correndo da água. Chamei meus colegas também que eu estava assustado. Aí quando a gente foi ver o meu pé esquerdo, aí estava sangrando muito. Ele chegou a ser atendido ainda no local. De licença médica, ainda toma os medicamentos para evitar inflamações. Apesar do ferimento estar quase cicatrizado, o trauma ainda não passou. No momento que a gente passou lá, todo mundo ficou assustado. Eu e meus colegas, a minha mulher ficaram todas assustadas. E agora, até para eu entrar na água, quando eu for tomar banho, eu vou ficar com medo. Essa foi a primeira vez que houve ataque de piranha aqui neste balneário, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Mas para os especialistas, os ataques são comuns nessa época de verão amazônico. Porque o número de banhistas é maior nas praias. O que está acontecendo é que as pessoas vão para as praias para se divertir. E as piranhas são atraídas por aquele barulho de água batendo, de agitação. Elas se aproximam para verificar e testam com a boca. Porque é um período de seca, falta alimento, então elas têm fome. Então juntam o barulho das pessoas se movimentando na água. Com a fome das piranhas, vai haver alguns encontros. Isso pode ser agravado pelo fato das pessoas se alimentarem nas praias. Elas levam comida, churrasquinho e acabam jogando restos de alimento na água. Isso também pode contribuir para atrair as piranhas para esses locais e atacar os banhistas. Para os ambientalistas, o desequilíbrio ecológico nos rios também atrai predadores. Tem que ser bem analisada e estudada para realmente validar se é possível ou não instalar rede. Porque tanto a instalação pode ter o lado positivo como negativo. O positivo que pode realmente inibir, no caso específico, essa situação das piranhas, está próxima aos banhistas, mas a rede, dependendo do material colocado, também pode emalhar outros peixes que podem também ser um atrativo para essas piranhas. Há suspeitas de que os ataques sejam de piranhas pretas, espécie adaptável a diferentes tipos de água doce da região amazônica. Os dentes são triangulares e afiados, por isso fazem um corte preciso como uma navalha. Então dificilmente uma mordida de piranha infecciona. Então normalmente não tem grandes consequências. O problema é se, por exemplo, uma piranha muito grande morde a ponta de um dedo, daí ela pode seccionar, pode cortar fora um pedaço do dedo de uma pessoa. Então aí pode ser uma mutilação permanente. Depois que os casos repercutiram nas redes sociais, o movimento de clientes caiu 50%. O proprietário precisou instalar placas de sinalização e redes de proteção para evitar novos casos no local. A princípio era uma rede somente. Hoje eu estou com três redes. São duas redes esticadas e uma rede que eu faço um arrasto para ver se não ficou nenhum peixe nessa área delimitada pela outra rede. Temos bastante placa de orientação, né, para os próprios banhistas, porque infelizmente o pessoal não tem a consciência. Jogam lixo, jogam comida, entendeu? O pessoal pesca na área e realmente nós restringimos ao máximo isso aí agora. Mesmo com os ataques de piranha na semana passada, quem esteve hoje aqui sabe dos riscos que a própria natureza oferece, mas afirma que as medidas de segurança ajudam a manter a calma. Não vai acontecer nada, né, está tudo fechado, não tem como acontecer nada. Eu estou normal agora, eu estou mais calma. É gente que está invadindo o lar delas, então, se a gente tem consciência de que tem piranha, que a gente pode ser atacado por piranha, é nós que devemos evitar tomar banho de rio. E se a gente está aqui tomando banho, né, correndo esse risco, a gente tem que se responsabilizar por isso. Afinal, as animais não têm culpa, né? Jornal em Tempo fica por aqui, a gente se vê amanhã às 18h15, até lá. Tchau.